Salve time, tranquilo? Marco Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro Vinícius para falar de Cavaleiro de Zodíacos, Lendas da Justiça. Salve, Vini! Fala, galera! Muito demais, está na hora de saber tudo sobre a academia e os modos que você consegue pegar alguns marinas no jogo. E pessoal, não esquece que vocês podem acompanhar nossa jogatina no nosso canal secundário, eu vou deixar o link para vocês. E não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like para a gente, compartilhar esse vídeo, acompanhar nossas redes sociais e vir trocar uma ideia que a gente também, nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição, é só chegar. E é isso aí, produção, vinheta! É isso daí, time, o salve de hoje para um parceirinho muito gente boa, o Yuri Góes, que falou que está no hype eterno pelo chum de virgem. Meu irmão, eu também quero muito esse personagem, falaram que ele é extremamente roubado. Se vocês quiserem uma review dessa galerinha que está no chinês, pessoal, comenta aqui embaixo que a gente tenta ver se a gente já consegue pegar uma tradução desses personagens. E a gente já fez alguns reviews também, coloquem aqui nos comentários quais são os reviews que vocês querem, que aí dá uma direção para o canal por onde começar. Yuri, muito obrigado pelos seus comentários, é graças a pessoas como você que a gente está aqui firme e forte. E para você que não sabe como é que faz para receber um salve que nem o Yuri Góes, é só deixar um comentário aqui, que uma hora o seu nome chega. Agora, se você quiser dar uma contribuição para o canal e ajudar a gente a continuar no ar, galerinha, vocês já sabem o que fazer, a gente tem o botão do valeu, e qualquer contribuição é muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho. Agora, sem mais delongas, simbora descobrir aí, é isso mesmo, os marines já estão no jogo, Vini? Mas calma, galerinha, vamos explicar aqui para vocês, passo a passo, tudo o que a gente sabe, sobre a Academia dos Cavaleiros. Lembrando, galera, que a gente está aqui no andar 12, na Mundo 12, ou seja, pode ser que lá pelo Mundo 17, 18, 20, ainda me bebe alguma coisa, se for o caso, a gente traz outro vídeo. Mas até agora, Vini, o que já foi liberado para a gente aí? Vamos lá, Marquinhos, vou começar com uma função muito legal aqui da Academia, que é a Fonte dos Desejos, galera. Aqui você consegue fazer dois resgates diários, e vão vir fragmentos de personagens de Cavaleiros de Ouro, Cavaleiros 5 estrelas de signo de Água, Vento, Cavaleiros de Prata, e assim por diante. Então, uma recompensa bem legal. E aqui você consegue pegar também, essa moedinha aqui, galera, que é a Estrela Sagrada, que você consegue utilizar aqui para redimir algumas premiações. E já fizemos um vídeo sobre isso, sobre alguns recursos que vai lá para você segurar, e esse é um deles, galera, porque vai ser nessa droga aqui, de acordo com o que foi do chinês, que vai chegar o Ser de Sagittário. Então, guarde a sua Estrela Sagrada para quando chegar o Ser de Sagittário. É isso daí, galera. E uma dica que eu dou para vocês é que esse desejo aí, você consegue mudar ele, entendeu? Você tirou uma vez, mas você consegue tirar novamente de graça. Então, enquanto você puder estar retirando ele de graça e sorteando, tente ir sorteando até vir uma dessas lágrimas, porque realmente, como o Vini falou, é um recurso bem importante. Outra função bem interessante aqui da Academia, galera, é aqui no nosso mural de delegar, onde vamos ter as nossas missões diárias. Aqui, pessoal, você consegue enviar as missões, você consegue enviar de forma automática, então você seleciona, porque ele já vai automático para você ter por certo nível, você não tem que ficar selecionando cada um, acelera bem o processo. E o cara que você envia, você não precisa preocupar com ele, você não fica bloqueado de utilizar ele de outras formas. Você envia e esquece dele sem problema, e aí depois você vai resgatar a sua premiação quando a missão dele acabar. E lembre-se, galera, que nós temos vários níveis de missão, e a missão dourada, por enquanto, é a melhor que a gente tem, então, às vezes, vale a pena você reciclar aqui e pegar uma missãozinha melhor no final. E, galera, temos a nossa função também de agricultor, o agricultor do santuário, vamos plantar nossas sementes aqui, e aqui é bem importante, pessoal, porque vocês conseguem pegar alguns recursos muito legais, inclusive recursos para você evoluir a armadura do seu personagem quando você chega em nove estrelas, e essa armadura vale muito a pena você deixá-la no máximo. Dependendo do personagem, ele muda completamente de performance na batalha. É isso daí, pessoal, e a gente consegue plantar aí também XP, pedra mágica, lágrima dos deuses, como o Vini falou, ou seja, são recursos aí que valem a pena demais. E onde a gente vai conseguir as sementes para plantar, para a gente começar a nossa hortinha? A gente vai ali na loja, pessoal. Essa loja aí tem algumas coisas bem bacanas, e aí eu aconselho você comprar tudo o que você puder, entendeu? Principalmente pedra mágica, que é um recurso que falta bastante. E a gente vai passar aí, a gente vai ver que a gente tem algumas abas aí em cima com alguns materiais, comida, proteção e amuleto de sorte. Pessoal, isso daí eu aconselho você pegar sempre o último que liberou para você. Mesmo que seja diamante, vale a pena você fazer essa compra, porque isso daí são alguns itens que você vai dar para o seu moleque para aquela viajada dele. Explica isso daí para a gente, Vini. Vamos lá, Marquinha. Aqui no dormitório, galera, se você não liberou, fica calmo que já já você libera a questão de progressão de fase no jogo. Você tem o seu moleque que fica ali dormindo e colecionando a sua obra de figurinhas. E você consegue enviar ele para algumas missões com esses três equipamentos que o Marquinha falou. Você dá uma comida, você dá uma proteção e amuleto para ele, ele se prepara para a viagem e quando você sai do jogo, ele sai para a viagem. Ele fica mais ou menos 20 horas fora. Ainda não consegui fazer o cálculo certinho, mas você consegue fazer duas vezes por dia, mas é muito tempo você pegar a recompensa. Você não consegue pegar duas recompensas por dia. E aí, galera, quando ele volta dessa viagem, ele traz algumas premiações para você. E de acordo com o amuleto, a comida e a sua proteção, quanto melhor eles são, maior a recompensa, melhor a recompensa que ele vai te dar. Essa recompensa, galera, vai vir semente, vai vir algumas coisas, vai vir diamante, vai vir muitas coisas, e entre elas vai vir uma peça de quebra-cabeça. Essa peça, galera, é muito legal, porque, como eu falei, ele fica completando o álbum de figurinhas dele. Esse álbum, galera, ele tem aqui, por enquanto, para nós, quatro abas, sendo que bronze, prata, ouro e marinas. Sendo que cada abinha dessa, galera, vai ter uma figurinha de um personagem. Aqui no bronze nós temos o Seiya, o Yoga, o Shiryu, o Shun de Andromeda, o Ikki e nada mais ou menos que June de Cavaleão. E, galera, quando você completar essa aba, completar a aba da June aqui, por exemplo, eu vou ganhar uma June. Personagem que nem aparece no Kosek para a gente ainda, mas já está no jogo. E não é só ela que é a surpresa aqui no jogo, galera. Além dos Cavaleiros de Prata que nós temos aqui, que já tem no jogo, que é o Misty, o Asterion e o Babel. Nós temos alguns de ouro também, como o caso do Shura, o Ayora e o Miro de Scorpião. Mas o charme desse álbum, no momento, está aqui na nossa quarta aba. Marquinhos, fala para nós o que nós temos aqui de tom de diferente. Vamos lá, galerinha. A gente vai conseguir resgatar o Iodicilla. Vou até pedir para o Vini clicar aí no baúzinho. A gente vai pegar 60 fragmentos dele. A gente vai pegar também o Ban, que também é um cavaleiro que eu estou bem animado para pegar. É um cavaleiro que eu tinha a figurinha dele. Eu tinha o boneco dele, então eu quero ter ele na minha coleção. E a gente vai conseguir pegar ninguém menos do que o Krishna, galera. Krishna de Krijaor, o cavaleiro mais forte entre os marinas, na minha opinião. O personagem que eu gosto bastante. Foi esculachado lá do Sansei Alwake. Eu quero ver se ele vai ter uma performance melhor aqui no Lendas da Justiça. Pessoal, fiquei muito animado porque a gente vai conseguir pegar esses cavaleiros praticamente de graça. É só a gente mandar o nosso moleque viajar com os melhores amuletos de proteção possível, com as melhores comidas possíveis e ele vai trazer cada vez mais figurinhas para vocês. Como vocês podem ver aí, o Iodicilla aí do Vini está quase completo. O meu também, acho que está faltando só duas figurinhas. Estou animado para conseguir resgatar o meu. E galera, lembre-se que esse personagem aqui, todos os marinos já tem no nosso conteúdo chinês. Então, se você já quiser um review desses três aqui que já está próximo da gente pegar, coloca no comentário que a gente vai lá, a gente traduz a imagem do chinês e tenta fazer o máximo review que a gente puder para vocês aqui. É isso daí, pessoal. E eu vou deixar linkado um vídeo aqui para vocês também que são todos os personagens que vão chegar lá no celular chinês e que a gente espere que cheguem aqui. Então, se você tiver alguma dúvida sobre qual personagem está para chegar, é só clicar nesse vídeo aqui que lá a gente passa por todos. Galera, um detalhe que você consegue ver aqui na academia também, depois quando você chega no mundo 12, você vai liberar uma coisa diária que é a sorte do dia. E essa sorte do dia, ela sorteu automaticamente e você ganha alguns buffs naquele dia para o cavaleiro do signo X ou isso, no caso, a água, terra e assim por diante. E aqui na academia, sempre que você clicar aqui em cima da fonte, você consegue ver a sua sorte. Então, se você clicou rápido na hora que entrou e não viu, só você vir aqui para conferir e você consegue ver quais cavaleiros estão na vantagem. Às vezes, te ajuda a passar de algum nível porque você está travado. É isso daí, pessoal. Tem uma parte ali desse mapa aí, desse território, que a gente não consegue clicar e a gente não sabe se vai liberar alguma coisa em alguma fase mais para frente. Se for o caso, a gente vai refazer esse vídeo aqui e trazer esse conteúdo adicional para vocês. Mas caso você já tenha passado e tenha alguma novidade ou então ficou alguma coisa para trás que a gente esqueceu, tem alguma dica diferente que você quer dar, coloca aqui embaixo que aí a gente traz no próximo vídeo atualizado e aí você também consegue ajudar algum coleguinha que vai ler esses comentários. Galera, para esse vídeo aqui não ficar gigante, espero que não tenha ficado, eu vou deixar você com aqui o nosso recadinho padrão, lembrando que vocês conseguem acompanhar a nossa jogatina paralela no nosso canal secundário, vamos deixar o link aqui na descrição. E aproveita que você está aqui embaixo, pessoal, se inscreve, dá um like, dá essa moral para a gente que ajuda demais, compartilha o nosso vídeo com as suas regiões, sigam a gente nas nossas redes sociais, vem trocar uma ideia com a gente do nosso grupo do WhatsApp, o convite também está aqui no link na descrição. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, gente? Vamos ficando por aqui, pessoal, deixe o seu comentário se você já completou o seu óbito, qual desses marinhos que você mais quer e se você sabia desse conteúdo também, se é novidade para você ou não. E no mais é isso, valeu, Marquinhos, valeu, galera, até a próxima. Valeu, time, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.